Boa tarde gente, dando uma passeadinha aqui, uma chegadinha aqui na pedra mais uma vez Nessa terça-feira dia 24 de janeiro de 2023 Chegando aqui na nossa famosa pedra, já tem um vídeo aí no canal mostrando aqui Essa praça é onde o pessoal aproveita para comercializar carros usados E aqui ao lado a nossa CDM, clínica muito top aqui na nossa IDC, aqui no centro A praça aqui agora à tarde é um pouco mais sossegada, o maior movimento é pela manhã Aí eu vim fazer esse vídeo agora à tarde Um movimento muito pequeno Mas o pessoal quando quer comprar sua moto usada, seu carro usado Sempre dá um pulinho aqui na pedra Praça muito conhecida aqui em IDC Você chegando aqui para comprar o seu veículo, a sua moto Chegando em qualquer lugar, falando que quer ir na pedra Qualquer pessoa sabe lhe indicar onde fica Pegar aí o mototaxi, todo mototaxi conhece aqui A famosa pedra de IDC Muitos carros aqui Para serem comercializados, com certeza Aqui pertinho também tem loja de carros usados E é muito Tranquilo Comercializar seu veículo aqui na pedra Esses carros que vocês estão vendo aqui É tudo carro de Para comercialização Carro de todos os tipos aí tem aqui Praça aqui é muito sossegada Os carros que você compra aqui É todos de confiança, com procedência Aqui ninguém anda errado não Porque se andar, o bicho pega Aqui o pessoal aproveita para comercializar também Outras peças, pneu Reboca aí para carro O pessoal aqui faz tudo E aqui é a famosa Praça Cléreston Andrade Praça aí que já foi feito muito São Jões Topos aqui O pessoal também vende banco Aqui tem de tudo pouco É uma passadinha aqui rápida Nessa terça-feira Dia 24 de janeiro de 2023 Pra mostrar pra vocês aí A nossa famosa pedra Aqui em IDC Aproveitando aí pedindo a você Que ainda não está inscrito no meu canal Se inscreva Dê aquele like E ativa o sininho de notificação Estou sempre por aqui Levando até vocês aí Novidades da nossa IDC Da nossa Bahia Da nossa região Compartilha esse vídeo Comente à vontade Que eu estou sempre por aqui Aqui ao lado também Muitas churrascarias boas, viu? Você além de vir comprar seu carro usado Você ainda vai aproveitar e comer aquele churrasquinho gostoso Aqui na churrascaria Espeto de Ouro Churrascaria Raio Laser Churrascarias aí muito boas O pessoal aqui aproveita Já manda o pessoal dar um grau aqui no carro Para já entregar o carro vendido limpo Sol bastante quente aqui Na nossa IDC E toda a região A chuvinha resolveu dar uma trégua Para o pessoal poder Aproveitar também a sua lavoura, né? Tem muito feijão já seco aí O pessoal estava com medo De na hora de colher estar chovendo Então Deus aí dá o espaço aí Que é para o pessoal aproveitar Colher o seu feijão, né? O milho ainda Já tem muito milho seco Muitos milhos ainda na boneca No pendão Por aí vai Fechando aqui Com chave de ouro esse vídeo Na clínica aí 100MU Hospital de cirurgia Muito top aqui também na nossa IDC Aqui na Praça da Pedra É isso aí gente Vocês que estão acompanhando até aqui Tenham todos uma excelente tarde Fiquem todos com o nosso maravilhoso Deus Até nosso próximo trabalho